Despedida de Cachorro Grande, essa banda é bacana demais, né? Lollapalooza 2019, tudo isso e muito mais do FM News tá no ar. Eu sou a Fabi Ribeiro, direto dos estúdios da FUN. Despedida, boa despedida no auge, não é verdade? Depois de quase duas décadas na estrada, Cachorro Grande acaba de anunciar o fim da banda. Mas antes vai rolar aquela turnê básica de despedida. Claro, até a metade do ano que vem. Então, se liga porque eles passarão por 20 cidades, que ainda não foram divulgadas. Os shows vão coincidir com o lançamento do oitavo álbum Clássicos, que óbvio, pelo nome, né? Reúne sucessos. Segundo os integrantes da banda, a despedida será, sim, uma celebração à vida do grupo gaúcho. E não a sua parada. Lollapalooza 2019. Bom, ainda não sabemos o line-up completo, mas o jornal Destaque publicou que os tribalistas subiram ao palco do festival, que acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de abril em São Paulo. Além deles, já estão confirmados, sim, oficialmente. Sam Is Me, Post Malone e também a banda que a gente adora, Lenny Kravitz. Bom, coloca aí, então, Diogo, aliança pra gente ver que é a minha preferida. Fala-se, não é? A música é mais fofa, é mais doce que você já ouviu na vida. O trio também tem shows especiais pelos Estados Unidos. Então, pode aguardar. Fique ligado que a qualquer momento a gente volta com mais novidades da música. Siga a Jovem Pan FM no YouTube. Não esqueça de curtir este vídeo, pelo amor de Deus. E não saia sem ativar o sininho pra receber todas as notificações, certo? Manda aí sugestões também pra mim, o que você quer ver. Música, banda, enfim. É a Fabi Ribeiro no Instagram, tá? Beijo. Tchau. Tchau, 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 tchau.